O apocalipse no congresso, certamente a essa hora você já tem conhecimento do confronto É um episódio lamentável porque ambos representam, querendo ou não, com divergências ou não, representam evangélicos no congresso Então quando eles saem ali para um confronto, aquilo ali acaba queimando o filme dos cristãos na política Porque como eu disse aqui, sou contra pastor na política Mas um cristão na política, não, um cristão com vocação política é totalmente diferente Contudo, convenhamos aqui, precisamos ser sinceros Aquilo ali não foi um confronto, foi uma armadilha O infeliciano culpa o Daciolo pela perca de mais de 150 mil votos Por causa da declaração de que ele é maçom vinda do Daciolo, a denúncia Por isso, vendo o Daciolo ali, ele armou uma armadilha para ele Ele colocou um rapaz segurando o telefone, gravando e se aproximou Como se fosse um encontro por acaso Então quando ele vira para a câmera e diz Está filmando aí? Ele sabia que estava filmando Foi ele que mandou o rapaz ali E o infeliciano, ele é um cara tão hipócrita Que ele chega colocando a mão no Daciolo Eu vou dar um exemplo aqui para você Toda vez que uma pessoa vai debater com a outra Eu lembro muito de uma regra que eu vi num confronto de rap Sabe aqueles confrontos de rima onde um rapper tem que demolir o outro na rima? A regra essencial, sabe qual é a regra essencial de um confronto? De uma batalha de rap? É não colocar a mão Você não pode colocar a mão no seu adversário Porque aquilo ali pode alterar todo o confronto E desencadear, desequilibrar o adversário E pode fazer com que ele perca a cabeça Vocês estão se confrontando As emoções estão acaloradas E o infeliciano, ele é tão serpente Ele é tão... A essência daquela política velha É tão manipulador Porque ele sabe manipular Ele tem um curral eleitoral que ele manipula muito bem Então ele é tão manipulador Que ele chega colocando Ele sabe os rótulos que as pessoas tentam colocar no cabo Daciolo Desequilibrado, maluco Entendeu? Débil mental Então ele chega colocando a mão Mesmo naquele episódio Onde aqueles ativistas foram até ele no avião E começaram a passar a mão pelos seus cabelos E cantar música dos mamonas assassinas Ele não disse uma palavra Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali o promoveria Então, agora Ele tenta fazer o mesmo Com o Daciolo Ele chega passando a mão Ele tenta até segurar o rosto do Daciolo Mas o Daciolo tira a mão do rosto Porque não se põe a mão na face de outro homem Infeliciano Não se põe a mão na face de outro homem, rapaz Cresce Cresce, ô moleque Antes eu quero começar aqui Com uma palavra Com uma letra Com algo aqui que vai tocar no teu coração Nós falamos há um tempo Falamos dos falsos profetas Citamos dois nomes Falem de Silas Malafai E Marco Feliciano Apesar de ter muitos outros Muitos outros Mas iniciamos com esses E eu quero botar aqui um louvor para eles em especial Primeiro, botar um louvor para eles e para a nação Não tem isso aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não tendo sucesso Ele começa a dar catuques Dar tapinhas no peito Dar tapinha nas costas Para ver se provoca E a única coisa é que o Daciolo Extremamente equilibrado Fazendo muito bem a gestão da emoção Sabendo que por trás de uma pessoa que fere Existe uma pessoa ferida O que o Daciolo faz? Ele não faz a oração do sábio Sabe qual é a oração do sábio? O silêncio Daciolo não se torna um refém da ditadura das respostas A única coisa que o Daciolo faz Ele não compra aquilo que não é dele A única coisa que o Daciolo faz é Tem envolvimento Tem envolvimento Porque ele sabe que não dá para provar Porque o nome do infeliciano não estava lá na lista Na mesma lista do Malacheia Por um simples motivo Eu achei que ele estivesse inscrito em outra maçonaria do interior Mas não, eu errei É por isso que o nome do infeliciano não aparece na lista dos maçons ilustres Porque ele tem um escândalo sexual nacional no currículo E uma instituição tão grande como a maçonaria Preza, zela pela aparência dos seus membros É necessário que os seus membros aparentem diante da sociedade Tenham uma imagem limpa Uma imagem que a sociedade compre Porque aquelas pessoas, querendo ou não, as representam E é muito interessante quando Eu queria muito que o Ricardo Ventura Fizesse uma leitura dos gestos Desse debate ali que aconteceu Dessa armadilha Que o infeliciano tentou colocar o Daciolo Foi oprimir, mas saiu oprimido Eu queria muito que o Ricardo Ventura Fizesse uma leitura dos gestos Porque quando o Daciolo fala E tem pomba E na gíria Pentecostal Todo meio tem suas gírias Todo meio tem os seus vocábulos Ter pomba quer dizer ter amantes Quando o Daciolo diz E tem pomba Qual foi a expressão Que o infeliciano fez? Calou Como se soubesse Agora eu não sei o que dizer Será que se eu confrontá-lo Ele vai dizer o nome aqui da pessoa? Porque esses casinhos dele São nacionalmente conhecidos Por onde ele passou Ele deixou uma história São nacionalmente conhecidos Calou Ficou de boca calada Tentando provocar A todo instante E o Daciolo Manteve o equilíbrio Manteve a serenidade Exigiu muito ali E nessa resposta Que o Daciolo deu Posso ser crente menino Mas eu não adultero Olha A gente discorda aqui Dos trejeitos do Daciolo Dos exageros dele Mas A sua postura como homem Como servo de Deus É inconfundível Seria muito preconceito De sua parte Condená-lo Porque ele não tem um jeito De cristão que você tivesse Porque ele Talvez não Vá à praia Ou nos bermudas Ou quando fale de Deus Ele não mantém uma postura Mais cometida Mais Nerdzinha De escola dominical Ele foi tão envergonhado Nesse debate Que quando ele se afasta Ele ainda tenta buscar Algum argumento Seu isso Seu E trava Pra você ver Como que realmente A presença de Deus Na vida do Daciolo Ele pode ter o jeito dele Que você não concorda Eu também discordo Dos trejeitos Exagerados dele Como talvez você gostaria Que ele fosse Todo comportadinho Cabelinho partidinho Talvez ele não seja assim Mas o cara tem Deus Na vida dele Meu irmão Porque pra dizer as coisas Que ele tem dito E segurar Ele olhou no olho Do cara e disse Tem envolvimento Tem envolvimento Ele pode não conseguir provar Por conta Até mesmo da remoção Já houve a remoção Do mala cheia Se o nome do mala cheia Fora removida do site Por que que o infeliciano Que é mais conectado Na internet Não tomaria esses cuidados Também Antes mesmo De ter havido O escândalo nacional Que o denunciou Que o revelou Para o Brasil Como um adúltero Certamente ele tomou Esses cuidados Aí ele tenta Ele seu Seu Eu ouvi o barulho Do grilo Cri 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 Travou E detalhe Qualquer pessoa Que veja Aquele vídeo Vai ver que nunca Nunca viu O infeliciano Daquele jeito Nunca Em nenhum vídeo Debatendo com ninguém Nem mesmo com Gregório Do Vivier Nem mesmo quando ele foi No pânico Ele se exaltou Ele ficou Exacerbado Tentando fazer com que O seu adversário Perdesse a linha Tocando Botando a mão Em nenhum momento Mesmo quando Um dos membros Da bancada Do pânico Quando ele deu Uma resposta O xingou Se você ver a entrevista Você vai ver O cara do lado dele Xingou ele Numa resposta Veja lá A entrevista completa Pra você ver Se eu tô mentindo Ele não respondeu Ele dá Aquele sorrisinho Cara Cara Tenha desprezo Por pessoas Que tentam Passar essa imagem De bom moço Essas pessoas Querem colocar você No bolso Mas Eu quero chamar a atenção Que não pense em você Que eu esqueci Eu quero chamar a atenção Aqui pro principal E qual é o principal? Quando ele vira Pro Daciolo E fala assim Tá Mas vamos supor Que eu fosse Membro da maçonaria Ou vamos supor Que eu fosse maçom O que que tem de errado Ser maçom? Gente Você pega Todas as mensagens Que O infeliciano Já fez Como disse O meu amigo Harry Do canal Evangelho Underground Pega todas as mensagens E compara Com essa declaração Pra você ver Quão incoerente É Não condiz Porque ele sabe Que um cristão Não pode se envolver Com uma sociedade secreta É um culto Pagão Como é que eu vou Eu vou pra um local Cheio de símbolos Místicos E que chama A parte da frente De altar Você e eu Sabemos O que quer dizer A palavra altar Local Local De sacrifício Então como é que eu vou Pra um local Desse E compactuo Com isso A não ser Se eu vendesse A minha alma Não existe Uma venda De alma Mas existe Uma venda De caráter A pessoa A pessoa se vende Porque sabe Que aquele sistema Tem poder Para colocá-lo Aonde ele quiser Tem forças pra isso Facilita as coisas Pra ele E ele diz assim Pra finalizar Ele vira pro Daciolo E diz Ainda bem que pessoas Como você Estão saindo do congresso O Daciolo Diferente de você Infeliciano Que já vai pro terceiro E último mandato Escreva o que eu tô Dizendo aqui Esse será O último mandato Desse cara O que ele fez Com o Daciolo Não passará Em branco Ele vai ser Envergonhado Nacionalmente Como o compadre dele Lá Abelhudo Que eu vou gravar Um vídeo Já já Tá Ele deu uma indireta Pra mim Numa entrevista Que ele fez aí E eu vou gravar Um vídeo Já já Sobre isso Ele Pode ter vencido Sim Estar lá Mas é o último Mandato Desse cara Porque são pessoas Como você Infeliciano Que estão Destruindo O país Se colocam Como Ponto Contrário Ao Petismo Mas na verdade São mais Prostitutos Que qualquer Outro membro Do pior partido Que seja A partir de hoje Ninguém Vai chamar mais Ninguém de maçom Tudo agora é Hashtag Tem envolvimento Tem envolvimento Por isso Pegue o link Desse vídeo Jogue lá Na página Do infeliciano Do infeliciano Porque ele me bloqueou Na página dele E derrubou Todos os meus vídeos Aqui Pra você ver Quão democrático Ele aceitou Debater com Felipe Neto Mas não aceita Debater comigo Porque é um hipócrita Sabe que eu Desmontaria Qualquer tese Idiota dele Sabe disso Que passaria Vergonha Pegue esse vídeo Aqui Jogue lá Na página dele E coloque Hashtag Tem envolvimento Você Quando se referir A qualquer outro Maçom Pastor Inclusive Eu fui lá No último vídeo Do Malacheia E coloquei lá Hashtag Tem envolvimento Coloque lá Porque é assim Que nós vamos Denunciar Esses caras Agora Hashtag Tem envolvimento Foi oprimir E saiu oprimido Porque As portas Do inferno Não prevalecem Contra a igreja A paz pela espada E saiu oprimido E saiu oprimido